As mitologias antigas estão repletas de seres medonhos, bizarros, perigosos e assustadores. Mas há uma que antigamente costumava ser uma das mais apavorantes. Seu nome é Mantícora. A Mantícora é um ser originário da mitologia persa. Possui cabeça de homem, corpo de leão e cauda de escorpião ou de dragão. Geralmente ela consegue disparar espinhos venenosos com sua cauda. Às vezes ela é descrita possuindo três chifres, três fileiras afiadas de dentes de ferro e uma voz que parece um trovão. Em algumas versões também possui asas de morcego. O seu tamanho costuma variar de história para história. Umas dizem que seria tão grande quanto um leão. Outros que seria do tamanho de um cavalo. De qualquer forma, a primeira vez que foi mencionada foi um relato de um médico grego que trabalhou na corte do imperador da Pérsia, Artaxerxes. Esse médico chamou-a de Mantícora, que significava em grego, devorador de homens. Mais tarde, o naturalista romano Plínio descreveu que essa criatura era um animal originário da Índia. E o descreveu com as seguintes características. Rosto e orelhas humanos. Olhos claros. Três fileiras de dentes que se encaixam como um pente. Um corpo de leão da cor vermelha. Uma voz que parece uma flauta de pã misturada com uma trombeta. A sua cauda teria um ferrão como o de um escorpião. Seria um animal muito rápido e com apetite especial por carne humana. Durante a Idade Média, as descrições foram além. Ela foi descrita possuindo um ferrão venenoso de 50 centímetros que mataria instantaneamente. Espinhos com cerca de 30 centímetros e grossos como um junco. Que esse ser poderia lançar à distância com sua cauda como se fossem dardos. E matariam a qualquer vítima do planeta Terra. Com exceção do elefante. A Mantícora seria uma criatura carnívora. Cuja carne preferida seria sem dúvida a do ser humano. Quando ataca suas vítimas, ela lança espinhos de sua cauda. E quando consegue atingir com esses alguma de suas vítimas. Se aproxima e ataca-as com suas garras. Dizem as lendas que esses seres costumam dominar sobre gigantescos territórios. Às vezes de até 5 quilômetros. Normalmente esses territórios são compostos de bosques e florestas. Não se sabe exatamente a origem desses seres. Algumas lendas dizem que as Mantícoras surgiram quando um rei foi amaldiçoado. E então se transformou em uma delas. A Mantícora é muito perigosa e um dos seres mais populares das mitologias antigas. Ela é conhecida tanto na mitologia grega quanto na persa. Além de poderosa, se diz que sua pele bloqueia todos os feitiços conhecidos pelos seres humanos. Então ela é extremamente difícil de ser morta. Tornando-a quase imbatível.